Olá a todos, bem-vindos ao Portugal React, o primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. No vídeo de hoje vamos ver, para mim, a melhor época do futebol, os anos 90, onde havia os jogadores mais loucos, os mais engraçados também, na minha opinião, pelo que eu sei. E antes de seguirmos para o vídeo, vou vos deixar aqui com mensagem muito rápida do novo patrocinador do canal. E aí, pessoal do canal Portugal React, beleza? Me diz aí, já tiveram aquela vontade de ver um jogo de Champions? Ah, quem nunca, né? E Copa do Mundo? Pô, super legal. Mas vocês ainda ficam meio inseguros na hora de ir para o aeroporto e passar na imigração? Não precisa ter medo não, aprendendo um pouquinho de inglês já dá para resolver o seu problema, e é para isso que eu vim aqui te ajudar. Na nossa escola Thunder English, você consegue aprender inglês de uma maneira fácil e tranquila, com aulas que são significativas para você, que tem a ver com o seu dia a dia. Quer fazer uma aula experimental sem compromisso? Clica no link, usa o cupom PORTUGARREACTS, vocês vão ganhar um descontinho de 10%, tá bom? E não esquece, vem marcar a sua primeira aula, não tem matrícula. Segundo semestre começando agora, vamos atrás do seu sonho, vamos assistir esse jogo de Champions. E agora já sabem, meus amigos, se quiserem aprender inglês, o link está na descrição, é só irem lá. Agora, vamos ao vídeo. Os primeiros 5 minutos do vídeo foram a falar sobre o Renato Gaúcho, eu já fiz o react ao Renato Gaúcho, que eu chamei o Renato Gaúcho da zoeira. É só irem lá e verem. Um vídeo muito engraçado do Renato Gaúcho, é o maior, sem dúvida. Mas não era só o Renato Gaúcho que era um jogador polêmico não. Bom, nesse vídeo aqui você vai relembrar de alguns outros jogadores que eram bem doidos e polêmicos também. Só que isso daí deixava o futebol bem mais feliz. Aqui tinha jogador como o Romário, o Edimundo, o Edilson, o Tullo e Maravilha, o Paulo Nunes, entre alguns outros. O Paulo Nunes e o Edilson jogaram no Benfica também. Vai estar. Foram vários jogadores da época dos anos 90 que jogaram no Benfica, mas não correu bem. O Benfica estava muito mal nessa altura. Os polêmicos aí. Também não os vou criticar. Hoje em dia o cara provocar os jogadores leva cartão amarelo, né? Já nos anos 90 as provocações eram bem mais doidas, né? E no máximo levavam a tesoura assim para beijar as pernas. Que vida que segue. Vai permanecendo com a bola no ataque. Edimundo deu uma rebolada. Ai, do que? Ai, do que? Deu uma tutovelada enorme. Credo, meu. Isso foi, isso, de certeza que foi... Isso é coisas do Rock Jr. De certeza, ele é que era... O Rock Jr. do Junior Bahia. Esses gajos me tinham respeito. Como assim? Hoje os teios. Ok. Como é que é possível? Vocês... Isto é o que? Ah, isto é o Saci, não é? Já mostraram as imagens do Saci, agora já sei o que é o Saci. Bom, e um dos jogadores que tinham as comemorações mais reverentes era o Viola. Ok. Isso aí teve o gol contra o Português, o Kunigol meteu... Vai, Viola, a cabeça é sua. Não é como ele faz a festa. Ah, é muito bom, meu. Não parece ser da cabine telefônica. E cada vez ele inventa uma forma diferente de... Ei, à sério, mano. Eu não conhecia. Não conhecia, não conhecia. Ele foi fazer um gol contra o Palmeiras e saiu imitando um porco. Ah, sério. Como assim? Bom, aí anos depois, quando o Corinthians e o Palmeiras voltaram a se encontrar, foi a vez do Paulo Nunes comemorar. Ok, o Grande Paulo Nunes. Grande Paulo Nunes. Vinte e nove do segundo tempo. O atacante usa uma máscara de porquinho. Eu ficava em concentração pensando quem seria a próxima comemoração. Só que o Paulo Nunes aí era outro maluco e tinha umas comemorações muito doidas, né? Eu tinha tanta certeza que as máscaras eram guardadas dentro. Eu não voltei nunca sem usar uma máscara de fora para o vestiário. Boa. Ele foi o grande companheiro do Jardel, né? No Grêmio, eu tenho vida para regir. Ah, e o Paulo Nunes, meio que para zoar os corinthianos, com esses irmãos metralhos aí que tinham essa máscara, aí ele zoou o Corinthians usando a máscara da tiazinha. E aí, a tiazinha. Eu... Ok, quem é anos 90, de certeza que sabe o que é a tiazinha. Eu era criança quando apareceu essa onda da tiazinha. Até cá em Portugal havia... Nós importamos tudo o que os brasileiros fazem. Não se preocupe. Tiazinha. Aí depois, para dar um migué também, ele usou a máscara da feiticeira para comemorar. Ah, Paulo Nunes que vale bem! Será que é? Havia uma novela brasileira que não era feiticeira ou algo parecido. Bom, mas essa rivalidade aí do Paulo Nunes, Palmeiras e Corinthians, lá no ano de 1999, do outro lado tinha o Edilson Capetinha. Outro que jogou no Benfica. Já agora, antes que me esqueçam, inscrevam-se no canal de História Sem Fim. Este é o primeiro vídeo que eu estou a ver e parece ser um canal fantástico. E inscreva-se no Portugal Reacts também, não custa nada. Só nos ajuda a chegar mais longe no YouTube. Eu agradeço. E aí, cara, na final do Paulistão de 1999, o Corinthians estava ganhando de 2 a 0, quando o Edilson Capetinha resolveu dar aquela cor bocada, né, velho? Foi, vai, está andando o Zé, está andando, o Paulo Nunes está andando já faz uns 10 minutos e está essa situação. Aí o Paulo Nunes não gostou nada disso. Vais levar com uma, não é? Olha aí, vai fechar o tempo. Não podia ter feito isso, Edilson. Diga-me só uma coisa, isto já foi há muitos anos, né? Eles já tiveram juntos, já falaram sobre o assunto, o Paulo Nunes e o Edilson. E aí, olha só, o Júnior chega para pegar. E o Paulo Nunes já veio para lá, esqueceu a bola e veio para cima dele. O Edilson sentiu o que fez a encrenca ali e vai partir. Veja só. Aí o Paulo Nunes veio para cima dele. O Zinho veio também. Não, ele partiu por cima dele completamente. Antigamente, nos estádios assim, não tinha aquelas cadeiras numeradas que tem hoje em dia. Que era arquibancada brava mesmo. E por isso, tinha um jogo... Eu já me tinham falado nesta situação e depois vou reagir, tipo, ao jogo todo, se for preciso, e à situação toda. Se quiser. E tinham mais de 100 mil torcedores dentro do estádio. E teve outra vez aí que um outro jogador polêmico também, que é o Edmundo, ele levou um supapo assim do torcedor na hora da saída. Edmundo vai lembrar também do soco que diz ter levado Nanuca ao sair do estádio do Pacaembu. Ser agredido de uma maneira dessa. E nesse mesmo dia aí, cara, depois de desestressar essa raiva aí, ele foi ter o aniversário do filho dele. Mas a melhor maneira para o jogador esquecer da agressão, ele encontrou em casa. Ao lado da família, com os amigos, ele comemorou o aniversário de um ano do filho caçula júnior. Só que no meio da festa, por incrível que pareça, ele apareceu dando cerveja para o macaco. Num campo de futebol na casa do jogador. Não sei o que eu digo nos anos 90. Já vai kill. Mas as crianças gostam mesmo. É, mano, não precisa ver como os jogadores eram doidos dentro e fora de campo. Se fosse hoje em dia aí, o Edmundo estava preso, né? Claro. Eu peguei o primeiro show porque o macaco começou a fazer assim. Eu juro por Deus que eu fiz. Que aliás, mano, o Edmundo já foi preso e condenado por ter... Parece que estava a pedir, né? Ah, você também o pessoal não consegue entender. Matado uma pessoa, velho. A justiça do Rio de Janeiro manda prender o ex-jogador Edmundo, condenado pelo acidente de trânsito que matou três pessoas em dezembro de 2020. de 1995. Ó, eu já falei sobre toda essa história aí num outro vídeo que vou deixar no card aqui em cima também. É, mano, nos anos 90, macaco bebia cerveja, mas quem ficava bêbado durante o jogo era o juiz. O árbitro Oscar Roberto... É assim. É assim. Essa... Havia em Portugal também. Eu não sei, não vi. Mas os meus tios e pessoas mais vezes na minha família falam que vi muitas vezes que o árbitro ia... Cachaça aqui não é cachaça, é vinho. Mas os árbitros iam... Record em relação à distribuição de cartões. Foram 12 amarelos e 4 vermelhos na partida. Sete dos cartões amarelos foram distribuídos em apenas 3 minutos. Rodói e José Elias por reclamação. É aí, é sério. E aí, é assim. E aí, o problema se agravou. Júnior Baiano acompanhava Rogério na saída de campo. O cara tá agüemassa. O cara do Roberto de Godói de estar apitando bêbado. Ele só tá bêbado. Ele tá onde tá com mais cachaça. Ele não sei. Ele tá com mais cachaça. Ele está amado. Ele gosta ali nele para ver se ele não tá. Pergunta ao viola, pergunte ao viola, o jogador do Corinthians, pra ver. E que essa acusação aí do juiz Oscar Roberto tá bêbado, cara. A mídia falou tanto disso que até fizeram um teste nele depois do jogo pra ver se ele tava chapadão mesmo. E tava? Só que o mais louco dessa história aí é que as amostras de urina dele, assim, pra esse teste, supostamente sumiram, foram sequestradas. Tô ouvindo. Mano, que loucura. Só que uma coisa que mais acontecia nos anos 90 era o jogador passar a noite na farra, né? Ir pra noitada. E aí, como vivia a Fagandai à noite, né, velho? No outro dia, ia pros treinos de ressarca. E que às vezes excedia um pouco, né? Na vida fora do campo. Muitas vezes eu chegava, né, na hora do treino, ruim, virada. Lá está, por exemplo, uma das coisas que possivelmente não fez o Paulo Nunes correr bem cá em Portugal, foi isso, né? Ainda mais ele apanhou, na altura, treinadores ingleses e alemães que estavam no Benfica. Eu lembro-me também de nós tínhamos vários jogadores russos, que era o Mostovoy, o Kulkov, e era... Era Kulkov? Não sei. Sei que eram três jogadores russos no plantel, e eles eram apanhados todos os dias na mesma boate, né, pelos jornalistas, porque eles estavam sempre lá. Normalmente era sempre uma casa de... Pra casa de meninas. Me levava pro departamento médico. Deita aí, fala que você tá com o joelho doendo, que você não vai treinar. Sim, e nota-se nos teus olhos também dói qualquer coisa. Um era o caso do Romário, né, que ele não gostava de treinar e sempre falava que ele adorava uma farrinha. É, que o Romário, ele dizia que se um dia anterior ele não fosse pra agandar e apafarra, no outro dia ele não conseguia jogar bem. Eu sempre fugi de toda a concentração, inclusive da seleção brasileira. Você foi pra onde? Eu fui pro outro motel. Você já levou mulher pra dentro da concentração da seleção? Já, uma. Claro. Então, cai. Não vou pagar, até porque existe um acordo comigo, departamento médico e comissão. Veja que depois do jogo, no dia seguinte, eu não treino. A partir de agora, eu vou ter dois treinamentos. Vocês vão ver que eu só vou treinar um e vou comparecer o dia de manhã de tarde pra tomar um café e pra falar com a palhaça. Por que por falar em Romário, esse daí foi um dos maiores e mais polêmicos ícones do futebol brasileiro. Mas era bom? Aixi. 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 Foi uma de esquerda. Todos nós conhecemos a Argentina. Me chutou e eu revidei e o juiz viu e me escutou. Você achou justo? Foi justo. Quando todos já esperavam o fim do jogo, Romário e a cafezinha esqueceram a bola e transformaram o campo de futebol no jume. E aí, aquela também foi a má fé. Mas depois que comeu uma, creio de Jesus. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé a gente já sabe que ele só fala merda. Tinha que colocar um sapato na boca era a melhor coisa. Tem aqui muito rei. Rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Rei tem um monte. Ele também. Eu sou Deus. E como eu falei, o outro que também não já falava nem você era o Edmundo animal. É o seguinte, eu dei um carrinho normal, tomei o amarelo e o Juninho, metade de um homem que se mano a mano. Aqui, eu acho que ele não aguenta nem o meu primo, que tem dez anos, que é um covarde. Preste atenção. A infeliz declaração do jogador ainda na beira do campo. Olha, a gente vem na Paraíba. Um Paraíba pita só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar. Como que nós vamos ganhar? Não sou treinador não, cara. Não sou treinador não tem opinião não. Eu acho que tem sacanagem no futebol, só isso. Imagina então em 1995, quando o Flamengo contratou o Romário, que era o melhor jogador do mundo. Imagina então quando também contratou o Edmundo, que era ídolo do Vasco, mas ele estava insatisfeito com a diretoria. Juiz me xinga. Errei o primeiro passo e a torcida vai outro. Quatro meses sem receber. Quer dizer, ele era ídolo do Vasco, mas ele estava da vida assim com a diretoria e com a torcida também. O Eurico anunciou que vai suspender o seu contrato. Suspender não reincindir. Está ótimo. Pelo menos assim eu fico oficialmente sem emprego, né? Pior era da maneira que estava com o contrato sem receber. E por isso ele foi para o Flamengo. E no primeiro jogo entre Flamengo e Vasco, Edmundo lançou todo o carinho. E também tivemos um caso parecido com o nosso melhor jogador na altura do Benfica. O presidente rescindiu o contrato com ele. Não sei porquê. Estupidez. Aquela altura do Benfica, esquece. Ele obviamente foi parar ao rival, não é? Ao Sporting. Lógico. Depois fez uma dupla com o Mário Jardel. Terrível. Foi o Paulo Nunes do Jardel. No Sporting, neste caso. Sim, que ele estava tendo pela torcida do Vasco. Empate do Flamengo. Eu quero que a torcida do Vasco vai tomar naquele lugar. Eu sou Flamengo. E com essa dupla de ataque... Ele não tem papas na língua. Ele tem uma musiquinha para os dois. Ele não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap. E que você vai aprender. Estavam alinhados, irmão. Na cantoria. Isto não vai dar resultado. Certeza. E aí, cara, o baixinho do Romário saiu na voadora para defender ele. Aí, é credo. É assim, o Romário é baixinho, mas é como nós chamamos de cara. É um cão raivoso. É um cão raivoso. Cortado do Flamengo. Aí, você pensa assim. Nossa, mas então, em 1995, como o Romário era o melhor jogador do mundo, né, velho? O Campeonato Carioca foi facinho para ele, né? Achou errado, otário. Bom, aí que você se engana, mano. Porque em 1995, aquele outro cara, que era bem polêmico também, que era o Renato Gaúcho, ele foi jogar lá pelo Fluminense. E o Renato Gaúcho e o Romário, esses dois iam enfrentar um outro cara que estava voando, que era o Túlio Maravilha. Túlio. Essa é a mania de fazer gols. Quem quiser chegar perto, vai ter que treinar de dia e de noite. Vai ter um gostinho especial, que é em cima do Romário, com a volta olímpica. Está aberta aí a era Romário, o Campeonato Carioca. O que você fala que está aberta? E o mais engraçado disso é que eles provocam-se uns aos outros. Fantástico. O que vai fazer com que o Romário queira marcar gols, o Túlio queira marcar gols e o Renato queira marcar gols. Hoje em dia, se dizes alguma coisa, levas logo um castigo. Não sei o que. Túlio. Tem uma música que o Flamengo, a torcedora do Flamengo canta aí. É assim. Ô, Lelê. Ô, Lá, Lá. O Romário vem aí. E o bicho vai pegar. Que o Túlio até respondeu a musiquinha que estava fazendo com o Romário. Turubu, otário. Quem tem o Túlio não precisa do Romário. Ok. Aí a imprensa do Rio de Janeiro criou, assim, uma rivalidade enorme para ver quem que era o melhor atacante dos clubes do Rio. Que ou era o Romário do Flamengo, ou o Renato de Alves do Fluminense, ou o Túlio Maravilha do Botafogo. Foi aí que a imprensa do Rio criou um prêmio, assim, para ver qual desses três que ia ser melhor, que era o prêmio O Rei do Rio. Ah, esses três maluques ficavam um cutucando o outro. Quando o Túlio Maravilha fez um gol usando o braço lá pela seleção brasileira, o Romário foi lá e deu uma cutucada nele. Eu não sou jogador de vôlei, né? Eu jogo futebol com as pernas. E o Renato Gaúcho, depois de um jogo no Clafo, ele falou que o Romário tinha sumido em campo. Aí ele saiu procurando ele pela rua só de zoeira. Aí, galera. Procurar um baixinho. Tô afim de ir comigo? Ah, ok. Está no vídeo com vida do Renato de Zoeira. Sim, só viu chuva, mais ninguém. Mano. É pá, isto é fantástico. Há uma vez hoje se pode fazer uma coisa destas. Em que ele vai com a imprensa, tipo, fazer uma reportagem só para zoar o outro. É pá, hoje em dia não há disto. Porquê, meu? Porquê? Devia haver, meu? Devia haver, meu? Claro que não há, porque... Depois envolve certas pessoas que são... Têm um cérebro deste tamanho e dá porcaria. Eu sei como é que é. Era muito mais bonito assim. Pronto. O endereço é esse. Só que não tem ninguém em casa. Renato, não desiste. O baixo mora aqui, mano. Aqui está aqui. Opa, como assim, mano? Dizem que a coroa de rei do Rio já tem novo dono. Infelizmente para os concorrentes, eles continuam sendo bons alunos. O mestre voltou. Romário, Renato disse que é dono da coroa de rei do Rio, que não tem mais para você. Te procurou para te gozar, não te achou. Realmente é dele a coroa? Para te gozar. O Rio está cheio de rei, né? Renato, Túlio e outros. E no final vai ver quem é que vai dar. Você decide. Bom, enquanto isso, o Túlio Maravilha ia fazendo o gol. Aí o Túlio foi o artilheiro do campeonato naquele ano. Ele foi o artilheiro, mas não foi o suficiente para ele ganhar o título de rei do Rio. Porque quem foi o campeão do campeonato foi o Fluminense com o mitológico gol de barriga do Renato Gaúcho. Ah, ok. O empate no titulo ao Flamengo, Ailton, cortou na perna esquerda, já na grande área. Mais um corte, Ailton, lindo lance. Gol! Aí está ele. Na barriga do Renato. Confirmando. Renato faz o terceiro, meio sem querer. Não interessa estar lá dentro. De quem tem estrela, de quem tem carisma. Aí o Renato Gaúcho ganhou o título de rei do Rio, com roupa, coroa, século, do rei fundo. Bom, só que esses malucos aí, como você está ligado, gostavam de uma prainha e uma farrinha assim. Nas férias, esses três malucos aí, o Romário, o Edmundo e o Renato Gaúcho, ficavam na praia jogando futebol de areia. O escritório sempre foi aqui. É sério? Mas junte? O que é que eu estava comendo o pensamento que eu? Não bastasse tamanho, encrenque e tão curto espaço de areia, eis que surge o baixinho mais temido do planeta. Pronto, está formado o ataque dos indomáveis. E não é que eles estão mesmo pensando em jogar no mesmo time? Edmundo disse que quer jogar no time de vocês, eu quero jogar no time dos amigos, eu já disse. Podem querer que eu jogue lá na seleção de Bitsok, eu só jogo se for no time dos amigos. Não, mas o Edmundo já estava convocado, já desde antes. Vem esses três juntos, Edmundo, Romário e Renato, acho que só aqui mesmo na praia, né? Só aqui, só aqui. E na noite? E na noite? Mano, isto é que é lindo. Várias provocações, e no fim estão todos juntos na praia a jogar futebol, e na noite? Mano, fantástico. De mais de tarde de nós, os três juntos. Vamos ver vocês três aí então. Três bagaços. E aí na areia, eles jogam mesmo ou é só no campo que eles jogam bola? Não sei, não sei, não sei. É, o negócio é só, eu não ligo pra bola, por causa que o meu negócio é só beber água. Quando eu tô muito doido, hoje eu me encontro. Só que a treta do Romário, o Edmundo, não tinha acabado ainda aí não. Porque lá em 1999, foi ao contrário. O Edmundo, que já jogava no Vasco, aí contrataram o Romário pra jogar no Vasco também. Só que o Edmundo, ele não gostou muito dessa ideia não. Isto foi a primeira vez que eu tive o contato com o futebol brasileiro, né? O Vasco foi o primeiro time que eu conheci. E jogavam os dois juntos, o Romário e o Edmundo. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage. Como assim? Ai, que analogia, mano. É do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. E aí teve um dia que o Romário, ele tomou a bola do Edmundo pra bater o pênalti. E ainda foi lá e errou. E aí o Edmundo aproveitou pra dar uma afinatada no Romário e na diretoria do Vasco. Na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, mas eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a ser... Eu acho que já ouvi isso, mas vamos continuar, vamos continuar. Periu o Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? E aí o baixinho, o marrento, deu uma das respostas mais épicas do futebol. E agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Nessa época aí o Vasco chegou até a chamar... Eu sabia, eu já tinha ouvido isto de algum lado, agora já tenho o contexto todo. Chamaram o padre, como assim? Tempo da quaresma, tempo de amor, de reconciliação, né? Não, ele tá a dar uma música Dragon Ball no fundo. Os uns aos outros, como eu vos amei, é uma frase que poderia, Pelo menos, tocar no coração dos dois, né? E com certeza levá-los a um entendimento. É, mano, só que nem de só coisas felizes era feito o futebol antigamente. Porque antigamente era permitido nos estádios as temidas torcidas organizadas. E flagram a violência entre os torcedores. Gente que leva até bomba caseira ao estádio. Ainda fora do estádio, um torcedor fala na briga entre as torcidas organizadas. E mostre o que tirou de um outro torcedor. Bateram o dedo? Bateram muito? Ah, outro não. Isso é só o polício. Muito não. Armados até os dentes, assustam até a polícia com seu poder de fogo. São apenas uma parte do material que a polícia apreende com os torcedores em dias de jogos. Corretes com predos na conta. O que é isto? Caralho. Como assim? O revide da mancha é violenta. Foi. Isso não adianta a gente querer esconder ou não. Eu sempre declarei isso. O revide da mancha sempre foi violento. Mas o revide... A mancha vez está acima do próprio Palmeiras para você? A mancha vez sempre esteve acima do... Mas a guerra das torcidas... Enfim. O resultado é quase sempre gente ferida e confrontos com a polícia. A guerra das torcidas chega a ser anunciada. Publicamente. Não. Sério? Então é daqui que vem o Real Madrid. Eu não tenho nada contra o Flamengo, obviamente. Mas esse cântico do Real Madrid é muito bom. É muito bom. Pra que? Agora é sério. Mexeu a mancha, vai parar o serviço. Aí em 1995, na final da Copa São Paulo, entre São Paulo e Palmeiras, as duas torcidas se enfrentaram e um monte de gente se machucou e teve até morte. Bom, aí depois disso, essas torcidas organizadas foram banidas e proibidas dentro do estádio de futebol. Mas você tá ligado que não adiantou muito sim, porque essas torcidas só mudaram de nome lá e continuam aterrorizando até hoje. Quem realmente é torcedor e gosta de futebol. Bom, mano, então vou deixar um pedido aí em nome de vários torcedores que já se machucaram, já faleceram aí, por causa desses marginals aí que acham que é torcedor de futebol, como foi o caso agora dessa palmeirense aí. Que por conta desses bandidos aí, vândalos, que se disfarçam de torcedores, estraga a alegria do futebol, né? Sérgio Vivaldini, 17 anos, membro da Mancha Verde, morreu esfaqueado no dia 1º de outubro. O palmeirense Wagner Soares morreu no Rio com um tiro. O garoto Anderson Medeiros foi atingido mortalmente por um tiro na cadeira. Mano, foda-se. Rodrigo de Gastres, torcedor do Corinthians, de apenas 13 anos de idade, assistiu o jogo contra o São Paulo. O vídeo tava a ser interessante. Atingiu o Rodrigo no meio da torcida do Corinthians. Não tava a ser fantástico, mas pronto, temos que ver o mundo não é só coisas boas, não é? Toda gente sabe. E nós todos temos que viver com isso. Mas, pô, não vou pactuar com violência nunca. Tirada no hospital. O menino morreu. A dor dos pais que perderam os filhos não sensibiliza estes guerrilheiros urbanos, pra quem o futebol é matar ou morrer. Firmar que morreu aquela torcedora atingida por uma garrafa durante uma briga entre Palmeiras e Flamengo agora no sábado. Por favor, né? Página futebol. Bom, mas como eu falei, nos anos 90, o futebol era pra dar alegria e fazer a felicidade do torcedor, né? Pá, a ideia é essa. A sério, como assim? O Alex, mano. Olha pra isto. Ui. Tava ele. Falaço. Ixi. Dá, golo. Craco. Eia, não fizeste isso. Essa não. Ui. Eia, olha pra isto. Isto foi a do Amaral, não é? O que é que se lembra de fazer isto no meio do jogo de futebol, não é? Não vais marcar um gol. Pois marcou. Não. Eu estava ali no meio do Belete. França também está na jogada. Melhor pro time do São Paulo, saiu o França. Claro. O que lhe faz? Claro. Claro que vai fazer isso. Bom setecinho, agora eu tô aqui com a camiseta do meu time do coração Que nojo É mano, minha família aí é inteira palmeirense Pai, vovó, tio, uns 30 prêmios, tudo palmeirense Mas graças a Deus saiu eu de São Paulino aqui, né véi Que aliás, mano, o último cara que eu acho que é raiz, anos 90 assim Era o Luiz Fabiano Sim Entre brigar e bater o pênalti Eu prefiro ajudar a... Na briga Mas é que acontece Eu sou tricolor paulista aqui Mas como nos anos 90, o importante é você se divertir com o seu time do coração E a gente ter alegria em assistir, em torcer, assim, independente dos resultados Quer dizer, às vezes a gente fica meio triste, né Bom, o importante é a gente curtir com zoeira aí Sem ofender o próximo, né véi E principalmente sem violência, né E você é torcedor de qualquer outro time aí, mano Dá um like, abdusa o like do vídeo aqui, viado Você caiu de paráquia agora, mano Também se inscrevem no canal, tem uns vídeos bem da hora No meu vídeo também Aliás, ó, comenta Se gostaram do react E é isso, meus amigos Foi, para mim, um dos melhores vídeos que eu já vi aqui no canal, sem dúvida Por isso vá, o vídeo já está longo Até à próxima Grande abraço Tchau 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 Tchau